Registo de facto que o Sr. Deputado Ricardo Lume começa precisamente por concordar com esta proposta. A preocupação que o Sr. Deputado Ricardo Lume manifesta nesta Casa, eu diria que é uma preocupação comum, é uma preocupação de todos. Agora, evidentemente que, como o Sr. Deputado bem sabe, nestas matérias não existem medidas que, num único momento, e de uma única forma, possam chegar a toda a gente. Ou as situações, ou o Sr. Deputado não pretende, numa única norma, abranger toda a população, quando se está a falar de rendimentos, o Sr. Deputado sabe como é que funcionam as deduções. Aliás, o Sr. Deputado falou aqui nessa questão. O que quer dizer é que esta é, para nós, uma medida absolutamente fundamental. Não só pelas circunstâncias que se vivem atualmente, que precipitaram esta medida, mas, acima de tudo, porque todos nós sabemos que os equipamentos informáticos são absolutamente fundamentais na educação e na formação. E são essenciais neste caminho do futuro, neste novo modelo de ensino que se quer implementar, independentemente de se tratar de formação presencial ou não, sendo certo que, ainda que em situações de formação presencial, deve ser complementado, em alguns casos, com a formação à distância. O Sr. Deputado, mas relativamente, e não deixando de responder à pergunta que o Sr. Deputado me coloca, efetivamente, e como bem sabe, para essa franja que o Sr. Deputado refere, que pode, eventualmente, não estar abrangida por esta norma, existe, como o Sr. Deputado bem sabe, outro tipo de apoio. Aliás, essa tem sido uma preocupação do Governo Regional, de implementar apoios específicos, não só em função das circunstâncias concretas, mas, acima de tudo, em função das reais necessidades dos madeirezes. E reforço, Sr. Deputado, das reais necessidades dos madeirezes. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa por ter isto e doutor. Nada, Sr. Deputado Barice Uroujo, é para uma intervenção, pedi-lhe desclarecimento. Intervenção, tem a palavra. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de facto, a intervenção da Sra. Deputada Mafalda leva-me, de facto, aqui a reagir. É reagir por uma razão muito simples, por uma razão objetiva. Uma razão objetiva. Porque dizer que esta proposta é, e as palavras são da Sra. Deputada, uma pinguinha, é não ter a mínima noção daquilo que aqui está. É não ter a mínima noção daquilo que aqui está. Mas mais grave, mais grave, é uma incoerência tremenda. Porque foi o Governo do seu Primeiro-Ministro, José Sócrates, que eliminou esta norma do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Como é possível eliminar uma norma desta natureza, tão importante para a educação, e nós sabemos, e a Sra. Deputada sabe, e todos nós sabemos, a importância que a educação tem para o futuro do nosso país, como é possível a Sra. Deputada ter aqui uma intervenção desta natureza? Sra. Deputada, mas eu vou mais longe. A Sra. Deputada tem uma, aliás, e a própria Sra. Deputada também, Olga, tem aqui uma visão completamente deturpada daquilo que efetivamente é a justiça social. E eu, espanta-me que o Partido Socialista, talvez das expressões que mais utilizou nos últimos tempos, foi a expressão discriminação positiva. É uma expressão quase de marca do Partido Socialista que tem sido usada. Discriminação positiva, discriminação positiva, discriminação positiva. Sra. Deputada Mafalda, justiça social é também discriminação positiva. Não é por tudo no mesmo saco. A Sra. Deputada, o que defendeu aqui foi que tratássemos toda a gente da mesma maneira, Sra. Deputada. Não pode ser, porque há uns que precisam mais que outros, Sra. Deputada. Portanto, quero dizer frontalmente que o seu conceito de justiça social é um conceito deturpado que não fica bem a quem exerce funções desta natureza.